O Parlamento Iraquiano exige ao governo que expulse as forças da coligação lideradas pelos Estados Unidos no país após o ataque americano que matou comandantes iranianos e iraquianos na semana passada. A moção apresentada por fações no Iraque que são apoiadas pelo Irã foi votada este domingo e conta com o apoio do Primeiro-Ministro de Bagdad. A ser adotada, a proposta proíbe as tropas norte-americanas de usar recursos iraquianos desde o terreno ao espaço aéreo até à água. Recorde-se que cerca de 5.200 soldados americanos estão em bases iraquianas após o pedido do governo de Bagdad em 2014 de apoio às tropas locais no combate ao Estado Islâmico. Nas ruas de Bagdad repetem-se os protestos contra as ações americanas. Também em Istambul, na Turquia, centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao consulado dos Estados Unidos contra esta escalada de atenção e das ações militares na região.